O romance A Vida Verdadeira de Domingo Xavier, obra de José Luandino Vieira, escrito em 1961, mas só publicado em 1974 com o fim do regime fascista português e sua censura. Domingo Xavier fora preso e torturado. Está agora na cela, remoendo os episódios do dia anterior. Quando bateram na portinhola da cela, Domingo Xavier não percebeu que se hidratava. Estava ainda meio adormecido e a voz de alguém de fora parecia misteriosa e longínqua. Deitado de barriga, nem se mexeu, mas depois foi tomando consciência de todas as dores que lhe enchiam o corpo. Mata-bicho! Repetiu a voz que lhe despertara. Domingo Xavier, então, fixou os olhos que lhe fitavam e estendia uma bandeja com café e pão. Mas, ao pegar a caneca para beber o mata-bicho, um bilhete havia dentro do pão. Então, o coração de Domingo Xavier batera mais depressa. Mais rápido que lhe podia, abriu o bilhete. Escrito a lápis, dizia E então, ficou a pensar Ah, como era bom saber que eu tinha um companheiro por perto. Como era bom saber que tinha o calor da solidariedade. Mas, do pensamento que o bilhete poderia ser descoberto, Domingos rasgou o bilhete e colocou-o dentro do pão. Mastigou, ajudando o pinto a tomar com café quente. Domingos ficou a pensar Ontem mesmo parecia que eu ia morrer. Policiais João e Mandombé Se um dia encontro eles por aí. E aí É Amém. 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 Então, Domingos fica a pensar. Mas não falei nada, irmãos, não falei. Mano Timóteo, você pode acreditar, coragem eu tenho. Isso sim eu tenho, mas dói. Outra vez deitado de barriga pra cima, Xavier esperava. O sol estava alto, as árvores chuchu olhavam, os meninos faziam barulho longe em suas brincadeiras. A cadeia estava silenciosa, adormecida. O tempo corria devagar, o sangue picava nos pés, nas mãos e em todo o corpo ferido. Mas não, vocês não acabam. Música A CIDADE NO BRASIL Pero, ainda não não tem de falar nada, mas não é impossível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.